Nosso entrevistado hoje é José Paulo Kupfer, jornalista há mais de 50 anos, formado em Economia na Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele é colunista do site Poder 360 e também do Portal Estadão. José Paulo, obrigado por estar aqui com a gente. Ok, ótimo. É um prazer grande. Esse pacote da Previdência, apresentado pelo governo para o Congresso, como é que você vê esse pacote? Bom, tem que ter umas preliminares, né, Rodolfo? Porque é uma coisa complexa, é um pacote bastante ambicioso, muito amplo e com alguns jabutis, outros bichos, puxadinhos, enfim. Umas coisas lá dentro, esquisitos. Exatamente. Algumas coisas que a gente não entende bem porque estão ali, mas certamente tem uma função. Então, o que tem que se olhar primeiro é o conjunto, é o conceito geral. Tem uma primeira discussão se precisa ou não precisa fazer uma reforma da Previdência porque tem déficit ou não tem déficit. Eu sou daqueles que acham que tem um problema estrutural, sim, tem um problema demográfico bem claro e bem colocado. A população está envelhecendo, não está nascendo tanta gente, mas a mortalidade infantil está caindo e, apesar da violência que ceifa na faixa dos jovens, de uma coisa incrível, que a nossa pirâmide demográfica faz umas covas na idade jovem por violência nos centros urbanos. Apesar disso tudo, o envelhecimento da população ainda bem é inesorável e, portanto, o problema demográfico é inesorável. Se você quiser manter um sistema de previdência, de repartição simples, como é o nosso e como eu acho, que um país como o Brasil, pobre e com imensa, extrema desigualdade de renda, precisa. Esse sistema é muito simples. Quem está na ativa contribui para que se forme o bolo que vai dar os benefícios de quem já está inativo, quem já saiu da força de trabalho. Então, tem que ter gente trabalhando para manter quem não está. Se não tiver gente trabalhando, que é um risco que o Brasil tem, porque a taxa de natalidade brasileira está muito baixa, hoje ela é 1,7 crianças por mulher na vida dela, é mais baixa do que, por exemplo, no momento americano. Então, esse problema está colocado, as condições de vida melhoraram, bem ou mal, especialmente no período Lula, todo mundo reconhece, melhoraram, então o déficit é um déficit estrutural que tem que ser enfrentado. Menos gente para sustentar mais gente. Então, qualquer solução que se pense para esse problema exigirá aumentar o tempo de contribuição das pessoas e, tanto quanto possível, reduzir o bolo distribuído em benefícios. Esse é o jogo de uma reforma, qualquer reforma da Previdência. A questão aí é como é que essa divisão vai ser feita. Por exemplo, idade mínima. Idade mínima é inevitável. Nenhum cálculo atuarial, que é a maneira de se calcular, com expectativa de vida, especialmente com expectativa de vida, de sobrevida, que é importante para a Previdência, a sobrevida no Brasil para pessoas que chegaram vivas aos 50, 60 anos, é de cerca de 20 anos e é mais ou menos parecida nos lugares ricos e pobres. A expectativa de vida ao nascer é diferente nos lugares ricos e pobres, mas essa importa menos para a Previdência do que a expectativa de sobrevida a partir de 50, 55, 60 anos. Bom, resultado. Nenhum cálculo atuarial no regime de repartição resiste com o fulano aposentado e nativo mais de 20 anos. E vai quebrar o sistema. Não tem como, não tem conversa, falem o que falar. Então... Tem que esticar a idade. Essa que falam agora, 65 anos, ok. É mais ou menos isso que leva as pessoas que vão viver até 80, um pouquinho mais, se forem mais ricas, se não trabalharam em atividades mais insalubres, mais pesadas, mais manuais, mas são esses 20 anos. Você aposentar aos 55, aos 53, não fecha essa conta mais, não tem como. Nenhum lugar do mundo, inclusive, tem, mantém, são raros os lugares do mundo que mantêm regimes com tempo de contribuição. Isso acabou. Você falou que essa reforma, esse projeto de reforma, parece ter lá uns jabutis em cima de árvore, né? Certo. Quais seriam, na sua opinião? Bom, tem algumas coisas que são bodes. São bodes, claro. Por exemplo, o problema do negócio chamado BPC, benefício de prestação continuada, que é uma assistência social, está dentro do sistema de inseguridade da Previdência, para facilitar o entendimento, que é o seguinte, paga um salário mínimo para idosos e indeficientes muito pobres, cuja renda seja inferior a um quarto do salário mínimo. Esse benefício, a reforma, o Bolsonaro Guedes quer fazer um truque, quer aumentar para 70 anos, e aí, realmente, idoso pobre não chega lá, entendeu? E com uma espécie de cenoura, que é, a partir dos 60 anos, dá um benefício de R$ 400,00 por mês. Isso aí é uma maneira de tentar dourar uma pílula amarga, socialmente reprovável, indesejável, mais ou menos relegar os pobres, idosos e deficientes, como eu chamo, à proteção social dos baixos dos viadutos. Então, isso aí é uma coisa desnecessária, não vai mudar a Previdência aí, o problema do déficit não se resolve por aí, esse é um bode claro. Isso aí não vai prosperar, no Congresso vai ser cortado e vai sair. Outro bode, menos claro, mas bode, é a apontadoria rural, que também aumenta o tempo de contribuição, aumenta o tempo para as pessoas receberem, é também uma coisa que não resolve nada e fere o princípio da proteção social que a Previdência tem dentro dela. Mas, esses são bodes, tem alguns outros, mas tem problemas mais graves. Tem um problema mais grave, que é o problema da capitalização, do regime de capitalização. Que é parecido com o Chile? É, para não ser igual ao do Chile, que hoje é o exemplo mais conhecido e também muito criticado... Está fazendo água, não é? Está fazendo água, o governo chileno teve que fazer, teve que entrar com dinheiro para sustentar, causa do alto índice de suicídio entre idosos naquele país, porque as pessoas não conseguem poupar dinheiro para o fundo de capitalização, porque a capitalização é o seguinte, é uma Previdência privada, é individual, o governo sai da história, não é mais com ele, é com a pessoa, ela poupa ao longo da vida útil dela, isso num fundo que vai gerir esses recursos, fazendo render, teoricamente fazendo render. Imagina se tem uma crise como a de 2008 no meio do caminho, esse rendimento vai sofrer um baque, mas, enfim, fazendo render, e lá na frente a pessoa usa isso. Esse sistema não é ruim como complementação, inclusive para complementar a renda na atividade. Ser a base, ser o principal e talvez único sistema de acumular dinheiro, recursos, para a vida inativa, aí é um risco muito grande. O problema é o seguinte, na proposta do governo, do início do fundo de garantia, eu, infelizmente, sou, e eu garanto que o seguinte, desde o começo do fundo de garantia, aquilo era uma opção, tanto que todos nós somos optantes pelo sistema do fundo de garantia. A opção era obrigatória. Se você não optasse, você não tinha um emprego. E a perspectiva, com tudo que está escrito ali, está dentro da proposta do governo, a proposta Bolsonaro-Guedes, é que a opção pelo fundo de capitalização termine sendo obrigatória. Ou você opta, ou você não tem um emprego. E no texto está dito, tem um maquiavilismo de Chicago nessa história. Na hora que você optar, que eu acho que é entre aspas, optar pelo fundo de capitalização, você não pode mais sair. Opção vitalícia. Então, se ficar como está, vai matar a Previdência, por repartição. É só para quem está entrando, leva um tempo, mas a ideia, se isso é realmente a ideia do governo Bolsonaro, é acabar com a Previdência. Na minha opinião, isso deveria sair fora da proposta da PEC, da proposta de emenda da Previdência, porque ela é necessária, ela tem pontos positivos. Na minha opinião, ela podia pegar mais os mais ricos e menos os mais pobres, mas, de toda maneira, ela faz, tem esse esforço de alguma distribuição, mas ela está contaminada por esse negócio da capitalização, esses altíssimos salários, eles estão no funcionalismo público. e, quer dizer, taxar no sentido que eles têm que contribuir mais, não é isso? Claro. E aliviar ainda mais um pouco, porque tem um certo alívio, sim, comparado com essas categorias mais altas, nos menos ricos. Mas, como está, a proposta pega os mais ricos, pega os menos ricos e pega os pobres. Então, eu acho que está desequilibrada ainda, na linha certa, na direção correta, mas ainda... Mal calibrada. Mal calibrada em desfavor dos mais pobres. E os militares, tendo ficado de fora, te surpreendeu isso? Não, era esperado, é ruim demais, eu não sei se eles ficaram de fora, tem uma promessa que vem aí, uma mexida com eles também, uma coisa que também ampliar o tempo de contribuição e o valor da contribuição, reduzir os benefícios. Eu concordo que eles têm alguns regimes especiais, mas não dá para entender porque ficaram de fora. A própria PEC, a própria proposta, trata desigualmente vários aspectos, várias categorias, vários tipos de gente, trata desigualmente homens e mulheres, trata desigualmente muito pobres e idosos. Enfim, por que não fazer tudo junto? E para que todo mundo possa saber qual é o que está sendo economizado, o que está viabilizando a questão fiscal dessa história, incluindo todo mundo. vai dar uma confusão, já tem sinais, no Congresso, muita gente diz, não, a gente só vai andar com essa história da PEC, a PEC 06 de 2019, depois que aparecer a proposta de reforma dos militares. tudo isso atrasa, tudo isso é ruim para o sistema. Agora, Rodolfo, tudo isso está ótimo, vai caminhar, parece que caminha-se com quase consenso dessa necessidade, em certo e tal, com quase consenso que é preciso jogar mais para os mais ricos, ou maior renda do serviço público, que tem privilégio, benefício maior e tudo mais. Agora, não vai resolver nem a questão fiscal se a economia não crescer. Sem crescimento, não vai ter, aí você tem menos gente contribuindo. Porque não haverá emprego para alimentar isso. E contribuindo menos. O problema da capitalização, que nós não falamos também, entre outros, um é como é que vai financiar essa passagem. Porque, na capitalização, fulano deixa de contribuir para a previdência. Enfim, vai ter um custo de transição. Tem gente estimando tão alta, tão alta, que vai corroer todos os ganhos possíveis com a economia. Enfim, o governo fala em um trilhão de reais em dez anos, 170 bilhões em quatro anos. Essa economia, possivelmente, será corroída e ainda vai piorar com esse regime de capitalização implantado do jeito que está lá na proposta. A transição é muito complicada, não tem como financiar isso aí, não está nada claro. Você, com a sua experiência de 50 anos de jornalismo, formado em economia, como é que você vê o resultado desse embrólio todo da previdência? Pois é, tem a história de que, se não fizer previdência, vai ser o caos, o país não vai crescer, vai voltar a inflação, e etc., e a inflação é o maior imposto sobre os pobres, etc., etc., e tal. Tudo verdade, está certo? Mas são todas, todas essas afirmações estão baseadas em hipóteses heróicas. Há hipótese que não se fará nenhuma reforma, porque precisa. Há hipótese de que a economia vai ficar parada, vai ser o caos, vai piorar, vai ter mais recessão, etc., e, logicamente, tudo isso ocorrendo, a dívida com déficit crescente da previdência e outros, os estados, nem falamos dos estados, uma confusão maior ainda, com déficits crescentes, você acaba tendo inflação mesmo. E inflação é, certamente, um imposto mais forte sobre os pobres, pela razão de que a capacidade de resistir ao aumento de preço é menor de se ter rendimentos financeiros, etc., e tal, é menor de quem tem menos recursos do que quem tem mais. Além do fato de que, nas rendas mais baixas, por definição, proporcionalmente, os gastos em alimentação, moradia, vestuário, coisas básicas, é muito, muito mais alto. Com déficit de inflação, não é? Proporcionalmente, entre os mais pobres, e, portanto, onde a inflação bate mesmo, atinge, não é no iate ou no avião que a inflação vai ser problema. Nós fizemos a década de 60 e 70, sabemos disso. Agora, essa história precisa ser qualificada, porque, por exemplo, a ideia é que você faz a reforma, aí o investidor, o circuito é esse, o investidor percebe que a dívida não vai mais explodir, que vai ter uma estabilidade, aí o investidor investe, quando ele investe, ele dá emprego, porque novas obras, quando ele dá emprego, consumo aumenta, a economia cresce e o circuito virtuoso se forma. O problema é que todas essas experiências com austeridade muito forte não convencem de que esse circuito funciona. se não tem, já desde logo, demanda, se a economia já não está crescendo, investimento é uma questão controvérsia. O sujeito não vai investir só porque, por exemplo, só porque tem uma perspectiva de estabilidade fiscal ou porque até o custo da mão de obra pela reforma trabalhista está muito mais baixo. O custo pode estar mais baixo, isso ajuda, mas se o sujeito não vai produzir, ele não contrata. Se ele não acha que vai produzir, ele não contrata. Então... É preciso ter demanda. É preciso ter demanda, juntamente com tudo isso, para que esse circuito, esse circuito virtuoso, dê o ar da graça e funcione. Entendeu? Então, a reforma da Previdência, em resumo, na minha visão, ela é necessária, mas não é suficiente para o país retomar o caminho de um crescimento sustentável de longo prazo com estabilidade na economia. Não é suficiente. Outras coisas precisam ser feitas, a reforma tributária também, exatamente da mesma maneira que a proposta de reforma da Previdência, ela tem que ser mais progressiva, tem que pegar mais quem pode mais, hoje, hoje, no Brasil, é o mundo bizarro, anda tudo para trás. Quem pode menos, quem ganha menos, paga mais imposto, no fim das contas, do que quem pode mais. Aí não tem jeito. Aí você não resolve a questão fiscal, o governo não consegue investir, se ele não investe, o empresário não vai atrás, o start do investimento, quem dá é o governo, obras públicas, infraestrutura, tudo mais, e aí o ciclo virtuoso continua sendo o ciclo vicioso. Está bem. Muito obrigado pela entrevista. Ok. Foi ótimo. Espero ter contribuído para esse debate muitíssimo importante. Contribuiu bastante. Nós conversamos com o Zé Paulo Kupfer, que é jornalista há mais de 50 anos, formado em Economia e um especialista no assunto. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí